Bumba Baluya Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Ei, Nagô, Ei, Cambinda, Rei, Malé Faz a terra do quilombo subir Bate palma, bate bom pé Bumba Baluyá Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyá Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyá Olha aquele que era o rei Que fugiu do capitão Foi pras matas do quilombo Se juntar com seu irmão Seu canto de liberdade Faz o branco estremecer Pois Deus tá no quilombo Quer matar ou quer morrer Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyá Ei, Nagô, Rei, Cambinda, Rei, Malé Faz a terra do quilombo subir Bate palma, bate com pé Bumba Baluyá Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyê, Bumba Baluyá Bumba Baluyá